Olá pessoal, estou aqui de novo, Lala Nog One Man Band. Nós estamos aqui, aqui é um ambiente escolar. Então, nessa gravação talvez você escute alguém passando no corredor, falando alguma coisa, dando uma risada, um gritinho, qualquer coisa assim, derrubando alguma coisa no chão. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o instrumento construído, foi em sala de aula, foi maravilhoso, com a ajuda dos meus alunos, é o Diddley Ball Guitar Filter Air Filter 1982. Ou não necessariamente nessa ordem. E este aqui é o filtro de ar do porcel. 1902, 1982. Deixa eu baixar aqui o somzinho um pouquinho. Então, ele foi feito em uma estrutura de um filtro de ar. Aqui atrás, ele tem a saída do motor, que vem para o filtro. Ele foi feito com captação de contrabaixo. Ele tem um som mais puxado para o baixo. Por isso, eu acoplei nele uma corda de baixo também. Ele tem a afinação aberta. Em sol maior. Esse gritinho aqui é do meu aluno aqui do lado. E aí E aí O que é isso? O que é isso?